É isso aí, amigos do Trips e Fotos. Conforme eu prometi no episódio anterior, nesse aqui eu vou falar sobre compras. É um assunto que eu tratei bastante no episódio 15, quando eu visitei o San Francisco Premium Outlet. Dessa vez eu não vou mostrar nenhum outlet. Dessa vez eu vou mostrar três lugares que eu gostei muito de conhecer, que acredito que você também iria gostar. Se liga aí que nesse episódio eu vou dar muitas dicas para você economizar e dicas também para você evitar muita, mas muita dor de cabeça. E eu vou começar mostrando por perto do hotel onde eu fiquei. Eu vou começar por Venice Beach, mais especificamente na rua Abotkine. Acompanhe aí. A marca Adidas, a gente sabe que ela tem dois segmentos. Ela tem o segmento esportivo, que são aquelas três faixas, né, inclinadas, e tem a Adidas Originals, que é mais voltado para a moda. Essa loja Adidas Originals tem pelos Estados Unidos todos, mas o que eu estou vendo aqui nessa Adidas daqui de Venice Beach, eu não vi em lugar nenhum. Eu já tinha lido antes que essa loja aqui tem modelos que você não encontra em nenhuma outra loja do mundo. São modelos exclusivos que tem aqui. E realmente tem muito modelo bacana. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dentro da loja, como é que ela está. Olha esse conjunto, como é que ela está bonito. Vale a pena visitar, hein. Vamos ver aqui a linha de tênis. Obrigado. Vale a pena visitar. Se você é um amante da marca All Star, se você gosta de não só da All Star, como de outras marcas, mas modelos retrô e modelos diferentes, aqui é o lugar. Para Varaco, USA, está o site aqui, All Star de várias formas, All Star com salto, olha que bacana, olha a vitrine dele, tem Tiger, tem Asics, tem Nike, vários modelos aqui antigos e tal, você encontra uma loja bem diferente que merece a visita também. Uma loja aqui de origem brasileira, Rio Brasil, Cariúma, segundo eles calçados muito confortáveis, olha a propaganda, aqui a entrada da loja e tem uns tênis realmente diferentes que parecem muito confortáveis. Olha, com bambu na parede, para dar um ar mais brasileiro, gostei da decoração. Oi, se você quer ver coisas diferentes, produtos diferentes, roupas, calçados, aqui em Venice Beach, na Botkinings, você vai ter várias lojas com produtos realmente bem diferenciados. Coisas que você não vê nos grandes centros comerciais, são mais boutiques, são lojas mais arrumadas, mas são diferentes mesmo, a palavra é essa, é diferente, bonitas e diferentes. Gostei muito daqui, Venice Beach, se você vier aqui a Califórnia, passar por aqui, não deixa de dar uma voltinha aqui na Botkinings, você vai gostar. Valeu! Além de muitas lojas, a Botkinings também tem restaurantes e cafeterias. Eu não filmei muito, porque eu estava em busca de um tênis de corrida. E agora, eu vou para Santa Mônica. Agora, estou eu aqui em Santa Mônica. Ó, Vans, minha filha é fã da marca, ama. Tem que entrar, cara, não tem jeito. Vamos lá ver o que tem lá dentro. Você conhece a história da Vans? Então, ela começa em 1966 com esse cara aqui, Paul Van Doren. Claro, que ele era bem mais jovem. O início foi na cidade de Anaheim, onde fica a Disney aqui da Califórnia. É isso mesmo, pessoal, existe mais de uma Disney. Só nos Estados Unidos são duas, uma na Califórnia e outra no estado da Flórida. E vai ter episódios sobre elas. Se inscreve no canal e ative as notificações para você ser avisado quando eles forem para o ar. Então, naquela época, os tênis da Vans eram baratos, calçavam bem e o mais importante de tudo, o tipo da borracha da sola dava mais aderência ao shape do skate. E isso ajuda muito nas manobras. Esse outro cara aqui também ajudou muito. O nome dele é Tony Alva e ele é um dos skatistas mais famosos do mundo. Eles andavam de skate dentro de piscinas vazias. Já imaginou? Aí pronto, além dos surfistas que já usavam, os skatistas também adotaram a marca. E o movimento dos skatistas é muito, muito forte aqui na Califórnia. Talvez o mais forte do mundo. Na época, os tênis eram simples, todos na mesma cor. Daí os skatistas começaram a customizar e isso nunca mais parou. E eu continuo aqui, na esquina da quarta com a Broadway. Continuo aqui à espera. Vou entrar na loja da Nike agora pra ver se eu consigo comprar o tênis aí que eu ainda não encontrei. Agora, a minha vontade mesmo era entrar nessa loja aqui, ó. Ó, Tesla. Os carros elétricos aqui nos Estados Unidos. Tem muitos aqui rodando, muitos. São poucos não, são muitos. Agora vamos dar uma olhada aqui na loja da Nike. O tênis que eu queria pra corrida, eu não consegui na loja do The Grove. Vamos ver se aqui em Santa Mônica eu consigo. Olha. Vou dar uma olhada aqui nas paredes. Consegui entrar na Nike e conseguir o tênis que eu tava procurando. Que é pra quem tem o pé mais largo, como é o meu caso. Então eu consigo comprar. Quem sabe aí então agora eu consigo voltar pras pistas de corrida. E quem sabe no próximo vídeo ou nos próximos vídeos, esse rostinho aí vai tá um pouquinho mais fininho. Valeu? Valeu, minha gente. Beijo grande aí. Tchau. As duas lojas da Adidas que eu achei mais bacana foram a de Venice Beach, que é Adidas Originals. E essa Adidas aqui, que é Adidas mais voltadas por mercados, pra linha esportiva. Essa tá muito legal também. Tem produtos. Alguns inclusive em promotion. Coisa que brasileiro adora. E a linha de confecção deles, né? Quer dizer, a linha de vestuário deles tá diferente do que eu vi lá em Venice Beach. E tem boas promoções aqui, tá? Tênis por 49 dólares. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Boost, da linha Bounce da Adidas, tá por 59 dólares. Agora, a Adidas tá com a linha nova de tênis. Com solado em 4D, que é coisa impressionante. Esse branco aqui, ou eu vou pegar esse verde aqui, ó. Olha como que é o solado dele, ó. Ó. É o primeiro tênis de alta performance, que é a sola do meio. Ela é aberta, não vou dizer assim, ela é airada. Muito interessante isso aqui, ó. Olha como que é, ó. Ó. Eu nunca vi nada assim. Realmente, deve ser excelente pra corrida. Deve absorver muito impacto. Tem um ponto que eu não gostei dele. Peso. Ele é um tênis pesado. Não, é um tênis leve. E olha o precinho aqui dentro. Vê se dá pra ver aí. Não dá pra ver não, né? Deixa eu tentar aqui, focalizar pra vocês verem aqui na sombra. Ó. 300 dólares, amigo. 1.200 reais. Preço daqui. Imagina no Brasil quanto é que vai chegar esse tende. Vai chegar uns 2 mil reais esse tende lá. Absurdo, né? Mas, enfim. Se você é um atleta de performance e tudo, de repente pra você te atende. Né? Enfim. A loja essa aí tem muita coisa legal. Ó, vou dar mais uma dica, hein. Essa loja aqui, Tilly's, é uma loja multimarcas. Tem peças de roupas bacanas, tanto masculina quanto feminina, com preços muito bons. Mas, vale a pena aqui entrar pra dar uma conferida, hein. É muito boa a loja. Bermudas masculinas, assim, de qualidade boa, com preço muito legal. Vale a pena. Guarda essa dica aí. Mais uma loja bacaníssima pra quem curte montanhismo. A Patagônia. Mas a Patagônia daqui, de Santa Mônica. Que fica atrás da Third Street Promenade. Ela fica na quarta. Muito boa a loja. Pra quem curte esse tipo de vestimenta. Uma roupa mais... Preparada pros climas mais extremos, né. Pra frio, pra calor. Vai gostar daqui. Muito legal. Entrando aqui numa loja que é um sonho. A rei. Uma loja só de montanhismo. Esporte de aventura. E com essas imagens, eu finalizo Santa Mônica. Agora, vou pra Los Angeles, visitar o The Grove. Chegamos aqui ao The Grove. Um shopping que tem aqui em Los Angeles. Chegamos agora. Vamos conhecer um pouco desse espaço aqui. Olha aqui na entrada que bacana. O The Grove é um espaço tão grande. Que ele tem aqui, ó. Um bondinho. Caso você queira usar pra se deslocar aqui por dentro mesmo. Entre as ruas. Quando tem as diversas lojas. Você tá cansado de andar. Tem uns horários certinhos aqui que você pega ele. E vai. Pra conhecer os outros lados aqui. Olha quem tá se locomovendo aqui. Ó. Olha o trenzinho. Quem não tá afim de andar muito a pé. De um lado pro outro. Dentro desse espaço comercial. Uso o trenzinho. O bondinho. Legal, né? É muito grande isso aqui. O espaço é muito grande. E bonito também. Olha as flores aqui ao fundo. Muito bonito o lugar. Muito bem cuidado. Área comercial, né? É um shopping a céu aberto. Bem mais agradável do que aqueles shoppings fechados. Vamos andar por aqui pra conhecer um pouquinho mais do lugar. Andando por aqui. Você vê muita coisa interessante. Inclusive. Com uma loja da Havaianas. Aqui mais uma loja da Apple. Aqui o Chapaiz. E aí, gente, uma loja da Havaianas. E aí, gente. E aí, gente. Nikes 13, 30 dólares Vamos para o segundo andar Onde fica a linha preferida Do André Linha Running O primeiro piso é sensacional Vamos ver aqui o segundo Cheguei onde eu queria E tem o que eu queria Tem jeito não É hora de voltar para as pistas Mas antes de voltar para as pistas de corrida É melhor abastecer a energia, não é não? Bom, pelo menos eu já saí da loja Com um pensamento um pouquinho mais magro E fui atrás de uma salada A escolha foi o Maguiano Restaurante italiano excelente Selo tripos e fotos de confiança Anota aí A gente almoçou aqui no restaurante Maguiano Restaurante italiano aqui no The Groove Comida boa, leve, saborosa E muito bem servida Recomendo São dois salões A gente estava lá dentro Fica aqui, ó E esse aqui, ó Muito boa comida Recomendo Recomendo Vindo ao The Groove Pode almoçar aqui Que aqui é muito bom Valeu, gente Agora eu vou entrar aqui Aqui na Dylan's Candy Bar Não, Candy 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 Bar Isso mesmo Que cheiro bom tem essa loja Doces, coloridos Os corantes aqui tem a vontade O cheiro é maravilhoso Mas honestamente Mas honestamente Não me enche muito os olhos não Prefiro um chocolatezinho e tal Se serve, pesa, paga E vai se divertir E caiu a noite E eu ainda estava lá no The Groove Feliz E ainda fiquei mais feliz Quando tocou uma das minhas músicas preferidas Uma pena que eu não posso colocar aqui Para vocês ouvirem Porque senão O YouTube suspende o vídeo Bom Agora Eu vou dar a dica mais importante De todo esse vídeo Que vai te evitar De ter muita dor de cabeça Cuidado com os car breakings São os arrombadores de carro É isso mesmo que você ouviu Arrombadores Infelizmente São muitas as ocorrências Principalmente nessas áreas de compras E claro Com os turistas Então Não deixa nada de valor Dentro do carro Tranque todas as portas Fecha todos os vidros completamente E a dica de ouro Estaciona seu carro Sempre num lugar movimentado Evite áreas isoladas Se acontecer com você Chama a polícia Peça ajuda Porque além dos seus bens Você também vai ter problemas Com o carro Procure se informar Na sua locadora de carros Sobre o seguro O que é que ele cobre E o que é que ele não cobre Você pode ter uma surpresa desagradável É isso aí Amigos do Tripos e Fotos Espero ter ajudado com mais esse episódio Se você tem alguma informação para acrescentar Ou algo para perguntar Deixe aí nos comentários que eu vou gostar de saber E se você quer conhecer as fotos desse passeio Segue lá no Instagram Arroba Tripos e Fotos A viagem pela Califórnia continua A viagem pela Califórnia 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 A CIDADE NO BRASIL